Desde o fim do mês de março, é realizada em todo o país campanha de vacinação contra a gripe. Os grupos prioritários encabeçam a lista de serem vacinados pelos profissionais em governo do Valadares, por exemplo. Os postos de saúde funcionaram no sábado, né? Foi o dia D. Balança a reportagem. A Karine é enfermeira. Ela está dentro do grupo prioritário estipulado pelo Ministério da Saúde. Por isso, aproveitou o dia D de vacinação para ser imunizada. A gente tem que se prevenir antes que chegue o período de frio e o período de transmissão desse vírus. Então a gente tem que se programar antes e preparar o nosso corpo para a gente não pegar esse vírus. E não precisa ser profissional da saúde para entender a importância da imunização. A dona Zenira chegou cedo na unidade central. A dona de casa conta que todos os anos cumpre o dever de cuidar da saúde. É o medo da doença, porque se não vacinar, a doença pega mesmo, né? Então tem muitos anos que eu estou vacinando e graças a Deus eu estou sempre bem. A vacina, ela é eficaz, ela é segura. As pessoas, principalmente esses grupos prioritários, que tem maior risco, né? Como eu já falei, de ter complicações, de ter óbito, com certeza, tomando a vacina, mesmo que eles venham a ter a gripe, vai ser com sintomas mais leves, que não vão ter aí complicações e riscos aí de internação. A campanha de vacinação contra a gripe teve início no dia 25 de março. De acordo com o setor de imunização de governador Valadares, pouco mais de 10 mil pessoas já vieram vacinar contra o vírus da influenza, conforme a última apuração. O número representa somente 10% da meta do público-alvo. A adesão está muito baixa, isso nos preocupa muito, então nós fazemos um apelo a esses grupos prioritários e as demais categorias que foram liberadas. Todos precisam procurar as unidades de saúde para receber essa vacina, que é muito importante para a saúde deles. Segundo especialistas, a vacinação se faz necessária anualmente por causa das mutações do vírus da influenza. É o que reforça a coordenadora do setor de imunização do município. Esta vacina, ela tem que ser anual. Ela não protege por um tempo muito longo. Então, ela demora de duas a três semanas para fazer efeito, por isso é importante as pessoas tomarem mais no início da campanha, antes da circulação do vírus aumentar e a cada ano repetir a vacina. Porque a cada ano é uma nova vacina. Apesar do dia D, a população prioritária tem até o dia 31 de maio para ser vacinada. É só ir ao posto de saúde mais próximo, apresentar o documento com foto e o cartão de vacina. Recado para todos aí, um abraço para a turma lá no Fraternidade, né? O Dani, o Tilapinha e o Miranda e a Lia. Vocês têm que vacinar, hein? Tamo junto! Tamo junto!